A gente vai vir na Jejá Nessa cidade todo mundo é doxo Homem, menina, menina, mulher Toda essa gente cadia a margem Presente na água doce Presente na água saltada Toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água saltada Toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembarcador Se dá presente é tudo uma coisa só A coisa que mora na água Não faz distinção de pouco Toda a cidade é doxo A coisa que mora na água Não faz distinção de pouco Toda a cidade é doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Na sombra do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Na sombra do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Uma homenagem à nossa rainha das águas doces.